É, meus amigos, um novo jogo aí, Johnny Peace Kill, centralzinho, chocolatinho, me passou aqui, hein? Então, tô aqui, Danone, e aí? Então, mano, eu tava aqui explorando as ilhas desse jogo, e é legal que esse jogo tem umas coisinhas que a gente não faz nem ideia. Que nem, a gente tentou na primeira ilha gerar handle fruit, galera, tá bugado lá, ou a gente tá achando que não tem fruta, mas ainda é uma dúvida, porque, cara, a gente ficou na primeira quest farmando, farmando, a gente, te juro, eu fiz umas 10 quests, galera, e eu fui pro level 8, mano. Mano, não tá upando nem de 1 em 1 level, cara, tá? Tipo, tendo que fazer 3 quests pra upar 1 level, tipo, no level 8. Nada, mano, nada, tem que fazer umas 15 quests pra pegar level 8 pro 9. Cê é louco, velho, nem o Grampis tá difícil assim, velho, o Grampis tá fácil, mano. Desculpa aí, Grampis, eu falei que você era difícil em algum momento. Isso doente, Grampis. Cara, e sabe o que é o legal, Central? Eu tô numa ilha aqui, que tem uma quest, e dá pra pegar a quest mesmo sendo um level baixo, que é um samurai de level 65, dá 10 mil de XP, só que eu não sei se eu vou conseguir aqui derrotar ele, porque eu sou fraco, e também eu não tenho pontos suficientes aqui, sei lá, pra força, eu tô colocando tudo em força, né, nem defesa eu coloquei. Eu não tenho pontos suficientes de defesa pra atacar o ataque dele, mas eu sentei a spawn aqui, peguei a quest, eu vou testar se vai dar certo aqui derrotar, vamos ver, ó, tá aqui o boneco, level 65, tem um cara aqui já. Será se eu tirar uma lasquinha aqui eu consigo? Vamos ver. Ah, não tirei a lasquinha que eu queria. Mas dá, eu acho que dá pra derrotar, hein? Dá? Eu acho que dá, hein. Ó que legal, a gente teleporta aqui pra cima do predinho. Opa, não, tem um cara aqui, mano, o cara tá bonado, bicho. Tá de ouro, bolado. Aí sim. Vamos ver se eu consigo tirar uma lasquinha, porque parece que demora um pouco pra spawnar também. Se eu tirar essa lasquinha, com certeza eu vou pra uns levels, cara, e depois eu trago... Nossa, o cara só me deu uma iorada. Na orelha. Nossa, velho. Na azoreba, no chifre. Ai, cara, eu até tentei tirar um dano aqui, só que ele tá muito... Tá muito, tá muito, não tem como tankar não. Tá muito over. Ah, cara, vai ter que ir em outro serve. Vou tentar entrar em outro serve. Beleza, vou entrar também. Ô, vou te falar que eu acho que eu achei o estouro, hein. Acho que eu achei o ouro do bandido aqui. Ilha de gelo tu passou, né, que tem um boneco lá de... Que vende o haki do armamento por 50k. Passei, passei, é. Tá o High Lang lá por 50k, dá pra comprar. Só que, mano, como que vai conseguir essa grana agora, meu Deus? Mano, o Snow Bandit dessa ilha é level 20. Tá dando pra matar. E tá upando? Pegando meio level a cada quest. Quest level 20. Meio level numa quest level 20? Meu Deus. Não, beleza. Não, agora eu nem fiz o meu boneco, né? Eu tenho que personalizar o meu boneco aqui. Personaliza pra nós. Mano, aí não dá, cara. A gente tenta, tenta, mas assim fica difícil, né? Então, não digam que a gente não tentou. Deixa eu ver pra entrar no mesmo serve que tu aqui. Acho que eu acabei entrando no mesmo serve, no fim das contas. É? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu botar aqui com o mínimo de peça. Ué? Pra não funfa? Peguei outro serve aqui. Beleza, galera. Agora sim, eu personalizei o meu boneco. E, Central, com certeza tem fruta, hein? Tem? Porque aqui no começo tá aqui. Fruit. Aqui no começo do jogo. Fruit. Magma, Quake e Fire. É, tem três frutas. E Sword, um SS, uma Foice e a Yoro. Então, agora... Acho que a Foice deve dropar de algum boss. A SS deve ser de lojinha de alguma das... Eu não identifiquei qual. O boneco ficou com o chifre sem eu querer, cara. Como assim, velho? Nos acessórios. Tô deixando zero? Acessórios? É. Ah, peraí. Tem que voltar. Tem que seguir você, mano. Você entrou em algum serve? Entrei nesse serve aqui, tá bem calmo. Os meninos tão bem na deles, assim. Engraçado que na customização não aparece o chifre. Vou te seguir aqui pra entrar e aí vou tentar pegar o Samurai. Vamos ver quantos levels dá pra upar no Samurai lá. Beleza. Agora, cara, um fato é, acho que dá pra pegar fruta, hein? Dá, eu acho que dá. Só não sei como. Nossa, a gente tá no serve só nós. Então, perfeito. Agora eu fiquei bonito, meu querido. Se você me ver agora... É Tchuchuco? É. Virei lá o Drip, velho. Qual ilha que tu tá? Bixe, aí fica difícil. Uma ilha que tem uns pilares, tipo um castelo, um pilaresão alto. Ah, acho que eu tô vendo. Vamos ver se eu consigo macetar esse Samurai. Nossa, ele é muito forte, mano. Te esmagou? Ele é muito forte. Acabou comigo. Aí é triste. Mas ele sai correndo atrás de ti ou fica plantado no chão? Não, ele simplesmente me maceta, só isso. Eita. Não tem como disputar com ele. Cara, tá muito bonito aqui o boneco, assim. Customização tudo, tá muito legal. Eu curti. Eu também curti a questão estética, bem bonito o jogo. Nossa, cara. Mas tá bem na planta, né? E dá 5 mil belos de uma vez, só essa coxa aqui. Só que não tem força pra derrotar o cara, velho. Vai ter que ir pra outro lugar. Achar um lugar melhor. É, não tem jeito. Aqui não vai dar nada. Então, mano, vamos voltar, né? Vamos voltar pra ver se a gente acha futuro em algum lugar aqui. Porque tá difícil, cara. Tá difícil. E você conseguiu gerar alguma coisa? Girar nada. Aqui na ilha que eu tô também... Cara, tá 2... 1 level a cada 2... 2 quests. Caramba, mano. Eu queria comprar Yoro também, mas tem um problema. Como que vai resetar status, velho? Pra eu colocar ponto em sword aqui. Não tem como. A skill da Yoro é bolada. Tu vai dar um bom dano com o pouco ponto que tu tiver. Hum, tem skypea, viu? Tem? Acabei de... Só olhar pro céu, cara. Tem skypea. Acabei de olhar. Ah, tem mesmo. Resumindo, galera. Esse jogo tá assim. A gente começou na ilha inicial, começou a farmar lá na primeira quest. A gente farmava, farmava, mano. Nunca chegou no level 10, assim, tipo, com aquele... Sabe? Que a gente upa umas 3 quests só e chega no level 10? Não. Nesse caso, a gente fez umas 15, 20 quests e foi pro level 8 só. E olhe lá, cara. Porém, ó. Achamos algumas coisas boas aqui, ó. Tem a ilha inicial. Pra aquela ilha, naquela direção, como vocês estão vendo aqui, tem o Hyleng que dá o haki do armamento por 50k de beli. Skypea, eu não sei como que sobe lá. Eu nem sei se tem alguma passagem. Eu tô achando que vai ter que ter fruta de voaca. Ou um guapo infinito. Mas será que tem NPC de guapo? Eu não achei. Hum, também não achei. A gente tem um guapo, mas é, tipo, 3 pulos no máximo. Eu acho 2. Acho que é 2, né? Mas deve ter um NPC de guapo, cara, por aí. Provavelmente tá em skypea. Mas como que vai chegar lá? Aí não dá, né, velho? Aí não dá. Aí fica difícil. Fica difícil. Pô, Ademir, olha a nossa situação aí. Colabora. Ô, Ademir, tá? Aí lascou a gente. Pô, coloca uma render frutinha Robux aí pra nós. Cadê? Cadê? A gente quer te apoiar aí, mano. Daí fica difícil. Não, fica impossível, velho. Pô, queremos que tu toque esse projeto aí. Que contrata um modelador, um cara pra fazer os... Não, pra ficar fino. O joguinho fica fino. Mas aí a gente precisa gastar uns Robux. Saiu voando? Como assim? Mano, eu saí voando de uma ilha pra outra, filho. Ah, é nesse nível que eu quero chegar, velho. Mano, as ilhas são longe. Maluco, pra chegar de barquinho. Olha que o barquinho não parece devagar, viu? Nossa, eu tô longe, hein? Mas tipo, eu não saí voando porque eu saí voando pelo bug, eu bati no bicho e... Ah, tô ligado. Tipo uma bolinha de pingue-pongue mesmo. Cara, eu não sei se eu vim na direção certa aqui na ilha do Heileng. Mas eu tô achando que é a direita. Não, eu acho que... Ah, tá, tô vendo você ali. Tô vendo você. Você vai ver a minha beleza agora. Tô vendo. Aqui, tô te enxergando. Deixa eu ver aqui. A beleza do pai. Ó. É isso, hein? É? No Diff. O pai tá belezudo. Aham, pode crer. Cadê? Achou o NPC de 50k? Tá ali atrás. Ah, é aqui que faz a quest? É. Ah, deixa eu acertar esse pau. Vecil por um pouquinho, pelo menos, né, mano? É. Ganhar uns belizos aí. Um levelzinho ou dois a gente consegue upar aqui nessa ilha. Acertar esse pau e vou entrar de novo no serve. Porque fica bugado, cara, a quest. Não tem como cancelar ela. Mais um problema aí pra gente. Então. Pra quem tá se perguntando aí que jogo é esse. É um novo jogo aqui chamado Conqueror Legacy. Bonito o nome. E olha só essa thumb, né? Mais bonita ainda. Parece ter qualidade aqui, como a gente pode ver. Só essa customização aqui, as texturas do boneco, tudo aqui, o 3D. Tá tudo muito bem feito. Não é o jogo de se jogar fora, né? É um jogo que tá interessante aqui. A gente só precisava pegar uma fruta pra ver, né? O jogo tá falando aqui que tem Magma, Quake e Mera, né? Então, cadê? Cadê? A gente não achou nenhum lugar pra pegar isso aí. Então, a gente vai ficar procurando aqui. E se a gente achar alguma coisa, a gente continua. E se a gente não achar também, pelo menos, vamos tentar upar o máximo aqui. Pra ficar no jeito, né? Pra as próximas atualizações. Então, beleza, galera. Eu e Central já tá mais ou menos aqui uns 40 minutos a uma hora jogando o jogo. E tamo aqui, né? Level 10. Que leve que você tá, mano? Tô level 13, mano. Mano, ó. Falar pra vocês, galera. A gente tá numa ilha que é de level 20. Nem é o nosso level, né? Deixa eu aproveitar pra colocar uns pontinhos aqui. Pra melhorar um pouco a nossa situação, ó. Tô com 30 pontos aqui de status. É, pelo cálculo aí, a gente ganha 3 pontos a cada level, né? Como eu tô level 10, 30 pontos de status em força. Tudo em força, eu coloquei. E, manos, olha só como esses caras é difícil de farmar, né? Eu tô fazendo um esquema com o Central, que eu tô dando um hit, né? E tô subindo em cima da muretinha ali. Nossa, eu derrotei muito rápido o bicho. O que foi isso, cara? Que bug foi esse? Tá normal não, cara. Pois é, agora a gente parece que tá batendo mais. Que isso, cara? Consegui bater legal nele aqui. Deixa um Tycoon aí, pra ver se eu consigo derrotar. Tira metade dele. Metade. Pode dar mais uma. Ah! Nossa, você tá muito forte, cara. Tá louco, que isso, velho? Essa Ioro aí tá macetando, mano. Eu não... Tu no soco, eu acho que tá a mesma coisa que o M1 da Ioro, mano. Nem tanto, eu acho, hein? Deixa eu dar soco, deixa eu dar soco. Sai, bicho. Vem, vamos. Sai. Meu Deus, foi de base e eu não ganhei nada ainda, meu amigo. Ah, não deu, não deu. Cara, olha a dificuldade pra fazer uma quest, galera. Pelo amor de Deus, mano. Aqui eu já pulo direto. Eita. Eita, ó. Ó como eu fui. Foi de base também. Vim parar aqui na frente, cara. Não pulo bugado. Você sabe lá, o central, lá no boss, lá no Ryuma, que é o boss da espada, que é a level 65 que eu achei, dá 10 mil de XP. Nossa. Vamos lá? Mano, nós... Pra te mostrar? É. A gente pode até tentar, mas tá difícil, cara. Falar pra vocês. Então, beleza, galera. Um dos objetivos aqui no jogo é conseguir 50k de Beli pra pegar o aqui do armamento. Cara, vamos primeiro na linha inicial ver se dá pra gerar uma fruta, pelo menos? Vamos. Vamos juntinho aqui? Bora. Todo mundo dripado de capa. Fez um boneco meio exótico aí, né? Fiz. Não dá pra ver a cor. Ah, não deu pra ver a cor. Agora aí você... Ah, na hora, é. Eu fui escolhendo só qual que era. Qual que é a linha inicial? É aquela ali? É aquela... Não, é aquela ali, ó. Agora pode ficar um tempinho aí, que vai ter uma viaginha. Meu Deus, velho. Eita. Tô tentando deixar de um jeito que vai ficar em linha reta. Beleza. Tem algum NPC lá? Tem. Tem onde você tá, spawn. Não vê se tem bicho. Ó, beleza, galera. Aqui é a primeira ilha que eu não mostrei ainda. Aqui tem a quest aqui dos bandits. Só que dá 250 de XP, né, mano? Então é bem fraco. Então vamos ver aqui. Ó, aqui já ficou fácil de derrotar, né? Aqui já não morre mais nas quests. Então... Já dá hit kill. É, já... Tipo, algum soquinho já tá deitando o bicho. Mas, ó, ó a barrinha. Ó a barrinha que acontece no level 10. Mano, tem que fazer uma 5 dessa pra upar um level. 5? Bondade tua. É. Bondade... Tem que fazer em torno de 90. Então tá bom, né? Então tá bom. É. Vamos ver aqui se a gente consegue. Legal. Acho que dá pra pegar level 5 aqui, mano. Não dá pra dar handle, cara. Olha aí. É aqui, galera. Aqui gera fruto. Só que não dá pra dar handle. Mas tem alguma coisa errada. Porque lá na página inicial do jogo tá falando que tem fruta, mano. É isso que eu tô ficando inculcado. Então, ó. Beleza. A gente vai naquela direção ali, né? Se a gente ir reto, a gente vai parar direto na ilha do Haki. Ou não? Não, não. Não, a ilha do Haki é a direita. É a direita. Beleza. Ah, se a gente ir reto... Ah, não, não. Tem aquele prédio ali. Ali é o boss, o central. Ali? Ali que é o boss. É, teve um lugar que eu não fui ainda. Eu acho que foi na marinha ali. Vamos dar uma olhada? Vamos. Interessante que eu acho que o cap level desse jogo é bem baixo. Eu acho que por isso que tá tão difícil assim. Então, tem um maluco ali voando lá, ó. Bugadão. Ficou lá pra trás. Mas é bugo mesmo. A gente tem que ver um jeito de voar, né? Pra poder ir pra Skypiea. Tô muito curioso pra saber o que tem lá em cima. Então, eu também. Eu também tô bem curioso. Nossa. E é distante as ilhas, né? Distante pra caramba. Demora muito, velho. Ó, bonitinha logo de fora. Legal, legal. Eita, tá travando tudo. Agora vamos ver. Deve ter quest aqui também, né? Acho que tem. Se tiver bicho, tem. Mas não enxerguei. Nem o PC. Tu enxergou daí? Nada. Ó, conseguiu subir. Tô vendo nem o boneco de setar o bote ali. Ih, não tem nada aqui, cara. Não, não tem, não tem. Tem uma escadaria aqui gigantesca. Tenta subir a escadaria. Tem que ir por aqui, ó. Ih, aqui não tem nada também. Aqui tá vazio, vazio, vazio. Acho que só futuras atualizações. É, real, mano. Ah, mano. E agora? Ah, tá aceitado o spawn lá na... Ilha de Gelo? Na Ilha do Gelo. Você aceitou no inicial? Na Ilha de Gelo também. Vamos lá? Vamos lá, então. Acho que é. Aí a gente vai na direção da do Rio, mano. Você foi na outra ilha? Tem outra ilha ainda, não tem? Tem essa. Tem, mas eu não fui. Ah, não. A ilha que tem é aquela mesmo. Então vamos lá que eu, mano, quero ver. Galera aqui também quer ver. Vamos lá? Ilha do Rio, mano? Ou qual a ilha? Tem a outra ilha ali do outro lado, não tem? Acho que tem. Vamos dar uma olhada. Ih, afundou o barco. É, tá afundado. Vamos ver se vai dar pra ir embora aqui. Vamos, vamos que vamos. Ah, tá dando pra ir. Vamos que vamos. Aquela ilha... Aquela ilha ali, acho que não foi, não. Eu buguei de uma forma que eu não tenho nem nome mais. Eu tô com zero HP, level 1 e zero B. É, já tava facinho, né? Ilha de Arlong? É, eu acho que parece ser isso, né? Ilha de Arlong, então. É isso mesmo, acho que é Arlong Park. Acho que é. E aí, tomara que tenha... Ah, tem uma quest aqui. Será que é boa? Vamos ver que level que é. Ó, parece ser suavinho, hein? É? É, 1000 XP. Acho que dá pra upar um level. Nossa, é level 35 os bichos, hein? É um pouco mais forte do que na do gelo. Ah, mas dá pra derrotar. Ah, dá. Mas pra cada um que você derrota, você morre uma vez. É, easy, né? Easy. Easy. Easy, não vou reclamar, não. Não vou reclamar, não, que tá fácil. Ah, não, você tem spawn, velho. Não, você tá? Não, não. Ah, mano. Ó, vamos lá na direção do Ryuma. Na outra, agora que a gente já sabe. Ali tá suave. Eu tomei uma escamada aqui do bot, mas beleza. Vamos no Ryuma pra ver se a gente consegue fazer algo? Vamos. Eu acho que não, mas vamos tentar. Você me dá uma carona até lá? É, é que você já tá no Arlong, né? Aí vai ficar bom rolê pra eu ir aí. É melhor você já ir direto. Botar alguém pro Skypia. Skypia não tem escada, não tem NPC. Não tem escada. Como que eu vou chegar lá em cima? Tem que ser denunzado de Devil Fruit obrigatório. Não, então eu vou pegar carona com o Bugha que te arremesse exatamente lá. A chance de ir em um trilhão. Vai ter que dar aquele bug bem alto mesmo. Bem maroto. Vai pular bem alto. Cheguei aqui, não vi teu barco. Tô chegando. Se eu tivesse lá do outro lado aqui, tá difícil se movimentar nesse jogo, viu? Então. A distância é grande. Vamos lá. Chegamos aqui. Vamos lá, no nadinho. Enquanto não sou usuário de Devil Fruit, tô feliz. Então. Ah, tu fez esse bang aí. Eu não tinha feito esse bang aqui. O quê? De subir aqui no negocinho, pra depois pular aí. Aqui, perfeito. Ó, vamos acertar esse pau aqui. Ah, eu tô com a outra quest colocada. Então eu vou ter que reiniciar. Porque não dá pra cancelar a quest. É aqui? É, certo aí. Ó, beleza, galera. Peguei a quest aqui, ó. 10 mil de XP, hein? Eita. 5 mil Beli. Que beleza, hein? Só que como que derrota o bicho, filho? Não dá, Central. Não dá? Tenta lá. Ó, ele tá com teco de vida. Eu acho que eu dei um soquinho nele. Olha o bicho. Olha isso. Nossa, ele foi pra cima. Meu Deus. Não, e ele foi pra cima de mim por quê, né? Tipo... Não sei, não faço ideia. Você macetou ele. Você tem que mirar nele aí. Nossa, acerta em você. Vamos bugar ele aqui. Ah, dá pra bugar ele na parede, eu acho. Não, nada. Agora ele veio em mim. Não, mas acho que dá pra bugar ele atrás da parede. Aí, ataquei. Ele tá em mim. Manda bala ali nele. Tá ruim de pegar, hein? Tem que encostar ali na parede. Ó, eu consegui bater bastante nele aqui. Bastante não, um pouquinho só. Nossa, sua hero pega, velho. Não tem jeito. Pega. Ela é bandida. Eu tô aqui só na esquiva aqui. Esquiva de um milhão. Ó, ele não tá atacando. Tá. Nossa, eu hackei da observação. Nossa. Ele tá desviando dos ataques. Ó, eu tô conseguindo dar uns ataques nele agora. Tá pegando. Tá. Por algum motivo... Nossa, eu fiquei com zero vida. O que foi isso, mano? Eu tava com zero vida. Nossa, ele tem hacke da observação mesmo, mano. Isso é louco. Mas dá pra matar ele, cara. É possível. Calma. Ó, mas aí já mostra que no jogo tem mesmo, né? Legal. Tem. Ó, dá pra matar. Tá tirando uma vida. O problema é se no final vai contar, né? Porque a gente tá morrendo um monte de vez e a gente já sabe como tá funcionando aqui o negócio do jogo, né? Então, o negócio é no finaleiro ali, hein? Se tivesse um hacke do armamento, batia mais forte essa espada, esse soco. Então, a gente tem que matar ele dez vezes pra conseguir comprar o hacke. Aqui, central, ó. Tenta correr. Armamento. E ir pra trás da parede. Pra ele bugar na parede. Vim aqui, né? É, pra ver se tá... Nossa. Com 10 mil de XP. Um level Upa, se Deus quiser. Nossa, ele caiu. Ufa. Não, mas eu não caí no porão lá dele. Resetou ele. Ah, eu já sei, cara. Eu acho que eu vou... Nossa, caí no porão. Cair no porão pode resetar, hein? Esse porão aí é uma cilada. Cilada, Bino. É fria. Aqui, pulei. Cadê o soco? Cadê? Cadê? Não pega um soco no bicho, velho? Caraca, estompes. Mano, mano. Caraca, mano. Esqueça. Ó. Eita. Nossa. Meu Deus. É, dá pra voltar ainda. Se tivesse um terceiro pulo, aí seria o estouro da goiaba. Estouro da goiaba. Quase indo, quase indo. Ai. Por pouco, hein, mano? Falta bem pouquinho. Quebrei o hack do... Quem vai ser agraciado com essa missão, hein? Os dois vai ser agraciado. Tô resetando ele. Entra aí e dá um hit nele. Só não morre. Tenta não morrer. Tenta só bater nele. Difícil. Meu amigo. Aí. Agora eu dou um hit nele. Aí. E agora eu também não morro. Caraca. Viu? Ai, ai, ai. Agora eu finalizo ele. Tenta. Vamos ver. Não contou. Finalizou aí? Não contou também. Você não pode morrer. Você tem que derrotar ele sem morrer, praticamente. Senão você não vai dar dano o suficiente. Acho que é isso. Entendi. Ah, que vacio. Ah, então não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer, por enquanto. Quando surgir fruta no jogo, a gente traz com certeza. Eu tô confiando que esse jogo aqui vai ser bom, cara. Se tiver tudo certinho, arrumar esses bugs aí. Todos esses impensíveis que acontecem no jogo, né? O jogo tá em alfa, pelo jeito ainda. Então, relevem, né? Galera, vou deixar na descrição pra vocês o link aí. O canal do Central também tá jogando aqui comigo. Tá aí na descrição. Dá uma olhada lá que ele posta vários conteúdos. Muito obrigado, Central, por participar desse vídeo. Tamo junto. Obrigado a você, mano. E é isso, velho. Valeu. Valeu.